Estamos de volta e atenção comerciante, está chegando o quadro Marketing Digital, a verdade nua e crua, com dicas de André Cardia. A dica de hoje é para quem tem loja virtual. Blog. Vincule um blog à sua loja virtual. Blog gera tráfego altamente qualificado, além de gerar valor e além de gerar autoridade do que você oferece no mercado, na internet. Vamos a um exemplo. Imagine que você tenha uma loja virtual de sabonetes artesanais e você cria um artigo no seu blog com o título Sabonetes calmantes, como acabar com a ansiedade. No texto, você mostra, você apresenta a prova real de que realmente funciona. E cita três essências de sabonetes com propriedades calmantes. Nesses sabonetes, nesses sabonetes com as essências calmantes, você vai criar um link para o produto relacionado na sua loja virtual. Com certeza, as pessoas que clicarem nesse link terão uma probabilidade muito grande de comprar porque já tem interesse naquilo que você está oferecendo, através do seu texto. Assim, você gera valor, gera tráfego altamente qualificado e aumenta as conversões do seu e-commerce. Obrigado. Obrigado.